Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior portal de Magic The Gathering do Brasil. Nele você consegue conferir o preço de cards avulsos, de produtos selados, nas melhores e maiores lojas do Brasil. E no mês de agosto, a cada R$ 100 em compras, você ganha um cupom para participar de um sorteio para concorrer até 40 decks de Commanders de Commander Legends Baldur's Gate. Lembrando que se vocês utilizarem o cupom PLANINALTA, vocês dobram o valor da sua compra, podendo assim aumentar ainda mais o número de cupons que vocês ganham ao realizar as suas compras na LigaMagic.com.br. Acesse o site, confira as novidades e não deixe de participar. Salve, salve pessoas lindas dessa comunidade mais pistola do Magic The Gathering. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu, particularmente, estou muito animado. Acho que dá para ver pelos últimos vídeos que eu soltei aqui no canal o quão hypado eu estou para a Dominário Knight que está chegando. A galera que está assistindo as lives lá na twitch.tv barra diário planinalta também está ouvindo bastante falar sobre o que eu estou achando da coleção. E por causa disso, eu resolvi fazer esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de análise rasa sobre os dois Commanders que vão sair em Dominário unida em setembro. Por que uma análise rasa, Thiago? Porque eu, a partir de algum tempo atrás, a partir de algumas coleções atrás, eu resolvi parar de fazer essa análise prévia de Commander e eu passei a fazer uma análise depois que eu conseguisse pegar os decks, jogar com os decks e aí sim ter uma análise mais profunda se aqueles decks são legais. Eu mudei muito de opinião sobre alguns decks nas últimas coleções por ter feito isso. Decks que quando eu vi a lista eu não gostei muito e aí quando eu joguei com os decks eu passei a gostar e passei a mudar um pouco minha opinião sobre eles. Então o que eu vou fazer aqui é tentar fazer uma análise um pouco mais superficial do que eu achei desses dois decks, tá? Principalmente pra ajudar a galera mais iniciante que quer começar a jogar Magic agora ou que quer começar a jogar o Commander agora, ainda não tem muitos decks de Commander ou ainda não tem nenhum deck de Commander e aí precisa dessa ajuda pra saber se vale a pena comprar ou não e qual que é a visão que ela tem que ter se ela for pegar algum desses dois decks, beleza? Desde já eu já vou pedindo pra você aí deixar aquele like, né? Pra não esquecer, você vai chegar no final desse vídeo e vai esquecer do like, deixar um comentário sobre o que eu for falar e sobre as suas impressões desses commanders até agora e por favor, a sua inscrição no canal, a gente tá quase batendo 15 mil inscritos isso é muito importante pra gente atingir essa meta aí, próxima meta 20 mil, quem sabe aí mais rápido que esses 15 mil que estão demorando muito, né? Mas enfim, eu tô aqui na Liga Magic, o maior site marketplace do Brasil parceiro aqui do canal, né? Vocês viram a propagandinha aí na entrada se forem comprar esses decks por aqui ou as cartas, usa aí o cupom PLANINALTA pra dobrar o valor e participar dos sorteios, tá? De cara aqui, gente, quando eles anunciaram esses dois comandantes eu fiquei muito animado, porque são dois personagens apesar de eu não ter muito afeto por eles mas são dois personagens muito antigos, né? e que vieram como cartas recentemente, né? no Magic e cara, eu adoro comandantes de cinco cores adoro, adoro comandantes de cinco cores ficou muito animado já a de errado eu achei muito esquisito porque ela veio como Planeswalker, né? em Modern Horizons e ela veio uma Planeswalker Grixis, né? o azul no lugar do branco é o vermelho, preto e azul e aqui ela veio uma Ardu vermelho, preto e branco e aí você não consegue usar a própria cartinha dela nesse Planeswalker nesse deck não entendi muito essa decisão mas tudo bem coisas da Wizards, tá? primeiro ponto, sim falando sobre os comandantes em si, tá? eu gostei bastante o Jared é um custo cinco, né? um de cada cor o mais um dele você cria um Kavu, né? uma criatura que é todas as cores e tem a atropelar, três barra três o menos três você escolhe até duas criaturas alvo pra cada uma delas você coloca o número de marcadores mais um, mais um igual ao número de cores é... nela, né? se você fizer o Kavu e depois fizer o menos três você vai ter um bicho aí oito oito, né? são as cinco cores mais os três três então, pras outras criaturas que a maioria delas são coloridas também isso vai ajudar bastante você escolhe até duas, né? e por último, o menos seis você devolve um card multicolorido alvo do seu cemitério pra sua mão e aquele card se ele tiver todas as cores você compra uma carta e cria dois tesouros eu gostei de todas as habilidades do Jared todas, todas as habilidades dele são muito boas elas são boas o suficiente pra fazer dele um commander aí eu já não sei, tá? falando especificamente desse deck como eu falei vai ser uma análise um pouco mais superficial então eu não vou passar carta a carta eu vou passar no geral do que eu vi do deck, tá? tem uma carta nova que eles lançaram que foi esse Jensen Jensen Cartelian Druid Exile custo 2, 2, 2 toda vez que uma que você conjura uma máscara multicolorida você dá Scryon se aquela máscara tiver todas as cores você cria um anjo 5, 5 e ele paga 5 vira adicionando uma manda de cada cor cara, eu assim eu diria pra vocês que eu trocaria o Jensen pelo Jared ou vice-versa, né? o Jared pelo Leto pelo Jensen tô com o Jared Leto na cabeça em 99% das vezes eu trocaria, saca? 99% por quê? cara, o Jared como eu falei eu gostei muito dele eu achei todas as habilidades dele muito boas só que eu não sei o quão relevante ele é pra ser o nosso comandante o quão as habilidades dele são relevantes como o 99 eu achei as habilidades dele muito boas pra proposta do deck como comandante você tem um cara que ele ele entra cedo no jogo ele pode entrar na 2 ele te rampa te rampa não corrige cor, né? rampar não é a expressão certa mas paga 5 ele adiciona as 5 as 5 mandas uma de cada cor e ele ainda te dá scry 1 se for 5 cores bota um anjo uma token pra mim ele é uma carta muito mais poderosa num coisa geral do que o Jared, tá? outra coisa do deck aqui esse Tyler and Gene que já tá quase 90 reais aqui na Liga Magic no menor da Liga cara, eu acho que essa carta vai ser uma carta muito legal pra commander aí talvez virando uma das staples do formato porque primeiro que ele só custa 2 e ele é incolor então ele pode ir em qualquer deck ele é um barra 3 que diz que toda vez que um terreno entre campo de batalha virado e sobre o seu controle você escolhe um, né? você desvira aquele terreno ou você vira a permanente que não seja o terreno que o pente controla cara surreal surreal você tem uma carta ali que pode fazer todos os seus terrenos entrarem em pé então terrenos muito bons que tem habilidades meio roubadas que por causa disso entram virados outros terrenos que não são muito bons mas que são aqueles terrenos budget mais baratinhos que vão entrar virado se ganham de vida eles vão entrar em pé por causa desse cara e quando você não precisar mais dessa habilidade de terreno você pode simplesmente virar permanente do seu oponente pra ajudar no seu plano de jogo essa carta é fenomenal fenomenal fantástica uma ótima criação da Wizards uma ótima adição ao Commander então eu acredito que só por essa carta vale muito a pena pegar esse Commander aqui obviamente que Thiago não quero um Commander novo então obviamente ao invés de você gastar sei lá 400 reais aqui o menor da liga já está dando 514 pra cada carta esse preço vai diminuir um pouco provavelmente você vai encontrar esses decks nas lojas por volta de 350 em média então ah Thiago não quero pagar 350 eu prefiro pagar 100 reais nessa carta do que 350 no Commander todo e aí esses outros 250 eu gasto com outras coisas beleza super válido tem outras coisas aqui por exemplo esse Falage que está 25 então está se destacando pelo preço é uma carta interessantíssima também ele é um custo 3 2 barra 4 ele é todas as cores essa habilidade não afeta a identidade de cor ou seja o fato dele ser todas as cores não faz com que você não possa colocar ele no Monogreen por exemplo obviamente que ele no Monogreen não faz o menor sentido porque a habilidade dele é dar convocar para spells multicoloridas mas se você está num deck verde e branco verde e preto ou de 3 cores enfim entendeu né é uma carta interessante gostei da inovação dessa carta bacana bacana de resto o que eu tenho para destacar das criaturas são 26 criaturas gente tem muitas criaturas que por si só tem um poder muito legal tem um potencial muito legal de jogo principalmente as de 5 para baixo 5 para cima de 5 cores para cima Iluna Nathroy Riene Okagashi várias cartas que você olha assim não sei como é que fala isso Zyrus enfim tem uma outra aqui também que ela é muito conhecida de inclusive tem acho que tem gameplay no canal delas a Xara é cara várias criaturas que elas individualmente você pode pegar elas e já tirar do deck e montar um commander para elas são várias cartas muito fortes que vale muito a pena você pensar em montar um commander para elas as da Xara por exemplo eu acho que não faz o menor sentido nesse deck porque se eu não estou muito louco eu não vi nenhuma mágica de custo X tem uma tem uma mágica de custo X lava lanche apenas uma mágica de custo X então a Xara só faria a segunda habilidade dela ela está aqui para rampar porque adiciona duas manas dá para botar um monte de coisa no lugar dela mas é aquilo se você está começando a jogar commander agora ou já joga commander mas não tem uma pool muito grande de cartas vale a pena olhar com carinho para essas criaturas aqui porque tem várias aqui que estão que dão tem o potencial não só de jogar em outros decks mas como de você montar decks para essas criaturas vou falar das mágicas agora as mágicas dos dois decks me surpreenderam bastante eu vou falar sobre o da de errada também mas aqui por exemplo eu vejo que tem muita spot removal remoção pontual explorar caminho para o exílio explorar findar caminho para o exílio próprio verdade reverberante principalmente contra deck de ficha ela é muito boa vários amuletos então o deck ele está muito bem servido na minha opinião de mágicas básicas aquelas mágicas básicas que você quer ter num deck quando você começa a montar então a nível de pré-montado ele está muito bem cara fera interior eu sempre falo poxa está jogando de verde fera interior é tipo must have não tem por que não botar no deck e tem algumas globais também lava lanche limpeza temporal cara evicção impiedosa é uma das minhas globais favoritas do commander porque ela é preto e branco então cara ela é maravilhosa perfeita e tem um destaque aqui para essa unite the coalition que é a nova então você paga sete é coisa pra caramba mas você pode escolher cinco vezes e o mesmo modo mais de uma vez a permanente alvo da phase out o jogador alvo compra a carta exila o cemitério do jogador alvo causa dois de dano a qualquer alvo e destrói o artefato encantamento cara são todas opções muito boas irrelevantes talvez a dois de dano a qualquer alvo a menos dela mas proteger alguma coisa sua dando phase out ou até se proteger desesperadamente dando phase out em alguma coisa que está te atacando é comprar carta destruir artefato encantamento exilar cemitério essa carta é simplesmente muito boa é e eu acho que é uma carta que vale a pena você até pensar se você tem um deck de cinco cores aí de repente se é um deck que faz muita mana facilmente né obviamente provavelmente vai ser né porque é um deck de cinco cores vale a pena botar ela o ponto negativo que eu não gostei muito foi do ramp tá apesar de ter bastante ramp pô buscar longínqua ótimo espiral de crescimento entre aspas é um ramp explorar entre aspas é um ramp né quando vem no early game são ótimos no late game não tão bons assim mas enfim alcance do kodama cultivar muito ramp agora eu trocaria por exemplo alguns ramps talvez de custo 4 por ramps mais baixos né de custo 3 custo 2 aqui não tem por exemplo 3 visitas que barateou bastante ultimamente tá sofrendo bastante reprint então talvez trocar por uns ramps um pouquinho menores aí deixa esse deck um pouquinho melhor tá é de artefato eu acho que a wizards pecou muito 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 nesse deck é ele não vem com o sol ring o que na minha opinião é é uma besteira entre aspas eu entendo que o sol ring ele não vai ser tão eficaz porque você quer gerar uma mana de cada cor o sol ring gera duas é é incolores mas cara se o jared se você tá com 5 cores o jared morre na volta ele vai estar custando 7 né e o sol ring ajuda querendo ou não ele ajuda a rampar sabe ajuda a fazer as mágicas de com com outra cor fora quando você faz o famoso mana sol ring cinete então assim eu achei bobeira não colocar o sol ring eu colocaria e é e é ruim também na minha opinião pelo fato de ser uma carta que vem em todo o deck e ela é cara então se a gente tem um deck que não vem ela é ela vai tipo né nunca vai baixar de preço mas enfim isso é minha opinião tá e aí vem pedra fellow water ok isso aqui eu achei horrível obelisco obsidiano entra em campo de batalha virado adiciona uma mana encolou e você adiciona uma mana de qualquer cor pra conjurar uma spell multicolorida gente isso aqui isso aqui cara honestamente eu achei horrível 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 sabe tipo vem o cinete arcano ali de custo 2 e tal esfera do comandante bom relíquia da coalizão mas cara por exemplo é é eu achei um absurdo eles não botarem uma lanterna cromática tá ligado nossa Thiago mas a lanterna cromática ela tá 20 30 reais gente não é honestamente não é nada um um deck de 5 colors um deck de 5 cores onde você tem uma carta que pô legal as lendes que você controla geram mana de qualquer cor e aí você tem uma pedra de mana aqui também aí você tem uma mana de qualquer cor cara custava nada saiu uma carta nova aqui gente lotus atemporal eu não achei essa carta boa é a carta que saiu agora em dominária porque que eles não botaram essa carta no deck saca e ela não é ela não é boa saca tipo ela paga 5 entra em campo virada só você vai usar ela no turno seguinte ainda corre o risco de tomar uma remoção no artefato sabe ela nem nem é indestrutível ela é mas pô num pré-montado caberia super sabe então assim acho que que vacilar um pouco sabe então eu acho que na parte de artefatos tá bem ruim tá bem mal montado eu não gostei pra ser muito sincero cara prisma profético horrível sabe enfim de encantamento a gente vai ter aí esse mana canyons de novo né toda vez que você conjura uma mágica multicolorida ele causa x de dano a qualquer alvo onde x é o número de cores daquela mágica cara eu quero ver essa é uma carta que eu tipo eu tenho muitas dúvidas né eu só consigo avaliar ela quando eu vejo ela jogando então talvez eu vendo ela jogando eu goste dela mas olhando ela só por si só eu não acho ela uma carta tão forte assim tá e por último a base de terrenos eu acho também uma base de terrenos bem ruim pra um deck de 5 cores muito ruim sabe o ponto alto é a mina de cristal né que adiciona uma mana uma mana incolor e você pode pagar 5 ela adiciona uma mana de qualquer cor e ela tá quase 20 reais e a cataratas que faz a mesma coisa só que ela é indestrutível e ela também tá quase 20 reais então é o ponto alto da base de mana de resto assim acho que eles foram foram bem covardes né talvez até pra não encarecer muito o deck né a base do deck dá pra entender um pouco mas acho que a base de mana seja uma das coisas que você mais vai ter que aprimorar e também a própria base de criaturas né eu não vou analisar a base de criaturas agora eu prefiro ver eu prefiro jogar primeiro pra depois sentir se valeu o que vale mudar o que vale tirar mas de cara eu vejo várias cartas assim que eu não gosto eu tiraria pra colocar talvez outras cartas que tivessem uma sinergia melhor com o deck em razão de você ter muitas cartas aqui elas solo são muito boas mas não parece ter uma sinergia um conjunto muito grande com os outros decks beleza vamos passar pro segunda agora que é a da Dihada é a Binder of Wheels ela é uma Planeswalker Mardu ela vai custar um a menos do que o Jared porque o Jared são as 5 cores elas são 3 cores só e uma incolor 1 mais 2 até uma criatura lendária ganha Vigilância e Life Link Indestrutível até seu próximo turno cara coisa pra caraca muito bom menos 3 revelar 4 cartas do topo você pode colocar qualquer número de cartas lendárias tá entre eles na sua mão e o resto do cemitério cara isso é surreal você vai pô talvez revelar 4 botar 4 cartas na mão é surreal tá e o menos 11 você ganha controle de todas as não lentes permanentes até o final do turno você desvira ela ela ganhou ímpeto e é isso um abraço eu acho que o menos 11 dela é um é um finisher diferente do é é do do Jared né eu não acho o o menos 6 dele não é um finish tanto que o menos 6 dele não é difícil né você já pode fazer mais um mais um menos 6 já entendeu ele não tem um finisher claro o finisher vai vai depender das criaturas tá você as vezes pode fazer um finisher só com a de rada muito mais difícil obviamente porque é o menos 11 né mas enfim vai vir uma série de criaturas lendárias e aqui mais uma vez né tem muitas cartas legais por exemplo eu gosto bastante da Capitã Lannery inclusive eu tô precisando de uma pra minha coleção é por isso tô até pensando em pegar esse deck por causa da Capitã Lannery é eu gosto de Alessia nesse deck é cara tem esse carinha novo aqui o Verrak que eu achei fantástico né custo 322 voar toque mortífero e vínculo com a vida toda vez que você ativa uma habilidade que não é uma habilidade mana se vida foi paga pra ativar você pode pagar aquela quantidade de vida de novo e copiar a habilidade e escolher novos alvos eu não sei se esse cara vai ser bem utilizado nesse deck mas cara pelo fato dele ser preto e branco eu já vejo esse cara jogando em vários outros decks principalmente porque temos aí o tema né dos frexianos nós temos a mana frexiana entre outras coisas né dá pra gente jogar com esse cara que é é é cara muito fazer muita coisa legal com esse cara vocês vão botar aí no chat outro cara que eu gostei muito é é o chat eu tô achando que tô fazendo live né aí nos comentários o Dinamo Peregrino tá custo 315 haste ímpeto paga um vira copia habilidade ativada ou desencadeada que você controla de outro é de outro de outra fonte lendária que não seja um commander cara eu adorei esse cara mas infelizmente esse nerf dele de não pode ser um commander me deixou um pouco triste né porque por exemplo eu colocaria esse cara no meu zur cara na hora eu pegaria isso aqui e colocaria no meu zur fácil sabe mas ainda assim dá pra gente pensar em bastante coisa legal pra fazer com ele gostei muito dessa carta também então assim é o que que eu não gostei da base dessa base aqui cara novamente subtema de marcadores mais um mais um cara subtema aqui ó é cadê Drana é Cinereia Anafenza cara não aguento mais é é já falei isso várias vezes em outros vídeos mas essa base de marcadores é mais um mais um eu particularmente já tô de saco cheio sabe então assim eu acho que tem muitas cartas legais aqui é texar né traxos eu acho maneiríssimo nesse deck vai botar uma pressão legal porque cara ele vai entrar virado obviamente ele não desvira mas toda vez que você continuar mais que histórica desvira ele porra qualquer artefato que você jogar qualquer criatura que você jogar todas são lendárias então tipo esse cara aqui vai botar muita pressão sabe vai ser bem difícil dele ficar em campo é o Zerion é uma carta interessante eu não acho que nesse deck ela tenha tanta sinergia mas bem é um custo 434 voar quando ele causa dano né toda vez que um grifo que você controla mas eu acho que não tem nenhum outro grifo aqui nesse deck e eu não acredito que exista outro grifo lendário não sei deixa nos comentários se você conhece outro grifo lendário pra botar nesse deck que seja branco, preto ou vermelho e aí vai criar um token 2-2 ok é bem ok bem honesto não tem uma super é é sinergia com o deck mas é uma criatura lendária vai ganhar por exemplo é é o pump do Arvad né que dá mais 2 mais 2 pras criaturas lendárias então assim legal Etalia a Wizards tá reprintando isso aqui em todos os decks não acho de todo mal eu acho que Etalia é uma carta super legal em Commander e eu acho que quanto mais é é printar acho uma carta bem honesta bem legal de se jogar então tá beleza também é outra carta que eu queria muito pra minha coleção ainda não tenho gostei muito desse reprint de Catofed também Cotofed também acho legal também né é talvez já permanente que pertence o jogador colocar no cemitério vindo de campo você compra um card e pede vida pô draw, engine, maneira Blade Wing uma cartinha nova custa 7 é muita mana só que ele é um 6-6 ímpeto voar e toda vez que ele causa dano de combate é um jogador o Planeswalker pra cada criatura no seu cemitério você cria um zumbi 2-2 com ameaçar surreal surreal muito bom eu gostei bastante desse carinha tá e aí Zetal pra mais uma vez agora o último destaque que eu queria dar pras criaturas é Shanid tá Shanid é uma criatura lendária um mano cavaleiro 2-4 com ameaçar que ele é o mesmo custo da de errada e outras criaturas que você controla tem ameaçar toda vez que você conjura um terreno lendário toda vez que você joga um terreno lendário ou conjura uma mágica lendária você compra uma carta e perde vida esse cara é muito bom ele é muito bom nesse deck ele é o tipo de carta que eu vejo percebe a diferença entre esse deck e o do e o do Jared você vê aqui já a sinergia entre as criaturas no Jared você não vê isso tem poderes individuais muito altos mas não tem uma sinergia clara muito alta aqui a sinergia clara é muito alta eu trocaria o Shanid pela de errada cara eu testaria eu com certeza testaria o Jared eu trocaria 99% das vezes eu trocaria o Jared pelo irmão dele primo sei lá quem esse cara aqui o querido Janzan o Janzan Carthalion eu com certeza colocaria o Janzan como comandante aqui eu testaria bastante os dois tanto o Shanid quanto a de errada botaria a de errada pra dentro do deck colocaria o Shanid de comanda depois mudaria pra ver qual que qual que agrada mais como comandante porque eu acho que os dois tem muito potencial e são bem legais como comandante cara de mágicas eu adorei também esse deck tem muita compra de carta tem muita spot removal que é aquela remoção pontual então a gente vai ter atormentar que é uma remoção muito legal cara proteção com formação inquebrável muito legal mortificar muito legal presente generoso lembra lá que eu falei da carta verde o Beast Weaving Fera Interior presente generoso é pra mim a mesma coisa a versão da Fera Interior branca né você tá jogando de branco você pode botar presente generoso no seu deck queda do herói também tem duas globais né ira de caia e explosão ruinosa inclusive essas últimas duas aqui cara um né uma 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 reforçada aqui que cara são duas cartas que normalmente em certos decks quer dizer talvez pra maioria dos decks elas não sejam cartas tão boas tão poderosas mas em alguns decks específicos elas são muito fortes esse é o tipo é um tipo de deck específico tá ligado explosão ruinosa que exila todas as permanentes que não são terrenos nem lendárias e o Renancer Glorioso que simplesmente devolva todos os cards permanentes lendários para o campo de batalha são ridículas nesse deck ridículas então são muito boas dá pra se pensar em colocar mais globais eu acho que dá eu acho que tem pouca mágica tá é 28 criaturas acho que é um número ok tá é óbvio que tem várias criaturas que aqui eu substituiria é por criaturas melhores mais poderosas com mais né power play mas eu acho que 14 mágicas é pouco talvez eu colocaria mais é óbvio que tem umas cartas de compra muito budget tipo leio os ossos tipo é é sussurro da noite o próprio custo da ambição são cartas muito budget de compra e que você compra uma vez só então talvez você pode substituir elas por cartas que te dê draw mais constante tá até em formas de criatura mesmo e aí a gente vai pros artefatos e aqui galera já quero destacar isso aqui ó porque já tá na cara né já tá destacado aqui na cara 99,90 gente Gerhard's Hourglass pra mim é uma das melhores cartas que a Wizards criou nos últimos anos nos últimos 30 anos sério quem me conhece quem me acompanha sabe o quanto eu odeio turno extra o quanto eu odeio turno extra e a Wizards fez uma carta que ela é é um artefato de custo 1 ele tem flash você pode conjurar ele em qualquer momento se pudesse conjurar a mágica instantânea e se um jogador começaria um turno extra ele pula aquele turno ao invés disso mas não é pra mim isso já seria maravilhoso a carta já seria perfeita até aí mas ela tem paga 4 vira exila ela e devolve ao campo de batalha virado todos os artefatos criaturas encantamentos e terrenos no seu cemitério que foram colocadas lá esse turno cara imagina você tomar uma global uma global e aí você volta com Gerrard's Hourglass é surreal eu amei essa carta é eu óbvio não queria que ela tivesse esse preço óbvio que eu espero que ela baixe de preço mas a carta é muito boa é aí a gente vai ter uma série de ó esse aqui eu também eu não gosto muito tá apesar de ter sinergia com o nosso deck dá mais dois mais dois pra pra lendária alvo mas porra honestamente eu acho meio meme mas vai ter uma série de equipamentos eu não deixaria todos esses equipamentos pra ser sério eu acho que alguns alguns são legais alguns tem uma sinergia legal né tipo o Tenza Shaku a gente tem uma sinergia legal a própria lâmina a lâmina negra eu deixaria mas acho de resto eu provavelmente tiraria os outros então assim é vai do seu gosto também eu não sou muito fã de equipamento em decks muitos equipamentos de decks a não ser que seja o tema do deck seja um tema de equipamento tá então eu deixaria talvez um ou dois no máximo que realmente tivessem muita sinergia com o baralho e por último aqui de destaque né tem os monumentos aqui eu vou deixar também um ponto eu não sei se vale a pena deixar todos esses monumentos tá o da vai depender do quanto você fechar aqui de 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 criaturas né de de cores das criaturas então aqui eu avaliaria legal que reprintaram o monumento de Bontu que eu nem sabia que tava 16 reais essa coisa legal que reprintaram são 3 monumentos legais mas eu acho que você vai ter que testar bastante pra ver se vale a pena deixar os 3 né pra ver qual que vale a pena deixar ou não até por você mexer no deck também isso vai afetar e aqui cara The River Cleaver isso aqui com certeza eu deixaria no deck talvez os dois os dois equipamentos que eu deixaria seria o River Cleaver e a Lâmina Negra River Cleaver é um custo 3 equipar 3 a criatura equipada ganha mais um mais um e atropelar e toda vez que causa dano de combate um jogador ou o Prennis Walker quer criar aquela quantidade de tokens de tesouro absurda absurda muito boa não à toa tá 60 reais né enfim é isso aí tem um encantamento só o dia do destino esse eu acho ok né melhor do que o artefato o artefato que só dá mais dois mais dois pra uma criatura esse aqui dá pra todas as criaturas lendárias mais dois mais dois acho bem honesto e aí cara vamos falar de terrenos porque aqui ao contrário do J-Ride aqui eu achei que eles mandaram muito bem tá muito bem eles vieram com pô as Bounce Lends né vieram com Pain Lends que vão ser editadas agora agora né nessa edição eu acho que a forjaria do campo de batalha não vai ser editada mas a caverna do Coilos vai eles vêm com por exemplo algumas Lends com mais de 10 reais outras batendo quase 10 reais ali né e aí cara eles vêm com um X-O X-O 74 reais esse terreno tava valendo e eles reprintaram eu achei ó muito parabéns mandarem a gente fica sempre pensando né qual vai ser o dia que eles vão botar uma Shock Land ou uma Fat Land num deck né pré-montada a gente fica sonhando com esse dia né e a gente sempre pensa pô eles nunca vão fazer isso nunca vão botar um terreno de 40, 50, 60 reais ou de 100 e poucos e aí eles vêm aqui e me colocam um X-O de 74 reais então assim dá pra gente continuar sonhando eu acho tá é em resumo rapaziada vamos falar sobre notas se eu tivesse que dar notas pros dois decks eu daria uma nota 7 pra de rada eu gostei da de rada eu achei bem legal é o deck que eu quero muito jogar quero muito testar e acho que tem possibilidade de melhorias muito grande nesse deck e deixar o deck mais legal ainda e é um é um tema legal também eu daria uma nota 5 pro Jared tá não minto uma nota 6 eu daria uma nota 6 pro Jared é mas quase caindo pro 5 tá porque é novamente eu não eu não não achei esse deck é coletivamente né o deck coletivamente eu não achei ele um deck bem montado não achei ele um deck super interessante mas individualmente eu gostei de bastante coisinha que veio nesse deck é se você tá começando a jogar Magic the Gathering agora ou tá começando a jogar o Commander agora cara todo deck pré montado é um deck interessante pra você comprar eu nunca diria pra você não não compre deck pré montado a não ser que o deck fosse muito ruim e honestamente nos últimos tempos a Wizards não vem fazendo decks muito ruins tá é se você dissesse pra eu escolher Thiago qual você escolheria se eu tivesse que escolher entre os dois eu escolheria como certeza de rada é como eu falei pra mim é uma nota 7 é sólida nota 7 e enquanto o o Jared pra mim é um nota 6 quase caindo pra 5 é pra quem tá começando a jogar o Magic agora talvez o Jared não seja um deck tão interessante por ele ser o fato por ser o fato de ser um deck de 5 cores então um deck de 5 cores pode ser que seja um deck um pouco mais difícil de você jogar se você é uma pessoa iniciante no Magic porém ao mesmo tempo se você não tem uma pool muito grande de cartas de Commander cara o Jared vai te dar uma uma boa lista de cartas que você pode transformar facilmente em novos Commanders tem várias cartas como eu falei que podem virar novos comandantes tá bem pessoal essa foi a minha análise desses dois decks de Commander aí de Dominária Unida uma análise ainda superficial tá uma análise feita em cima das cartas da lista né na verdade e eu quero mesmo é testar esses decks pra ver se realmente eu mudo minha opinião se eu mudo essa avaliação pra positivo ou pra negativo isso vai depender se eu conseguir uma parceria com uma loja conseguir pegar os dois decks a ideia é jogar com esses decks em lives com os apoiadores do canal se você quiser participar desse mesão através do Spell Table ao vivo lá na Twitch considere virar um apoiador ou uma apoiadora do canal lá no Apoia-se o link tá aí na descrição dá um pulinho lá dá essa moral e aí você pode jogar comigo esse mesão ao vivo né e aí depois desse mesão trazer aqui pro YouTube não só o vídeo de gameplay mas obviamente uma análise um pouco mais profunda e até trazendo pra vocês as dicas de melhorias pros decks como eu sempre gosto de fazer né sentiu que faltou alguma coisa eu falar ou você tem uma opinião diferente da minha ou quer endossar a minha opinião deixa aí nos comentários vamos trocar uma ideia não esquece né de também deixar aquele likezão e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita vambora bater 15 mil logo tomara que quando você estiver assistindo esse vídeo eu já tenha atingido 15 mil e se eu estiver atingindo 15 mil deixe parabéns aí no comentário né beleza é isso rapaziada eu vou ficando por aqui grande beijo no coração de vocês e até a próxima falou tchau tchau tchau